E aí galera tranquilo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de nosso canal, esse Esther aqui, Apex Legends temporada 20, mais conteúdo informativo pra vocês, e hoje a gente vai falar da grande e última polêmica envolvendo o sistema de heirlooms do Apex Legends, o sistema de entrega das relíquias especiais das lendas, dos personagens, mais precisamente sobre o notório retardo para a entrega de algumas dessas heirlooms, como vocês já puderam perceber, essa ausência de novas heirlooms nas últimas seasons, pelo menos na season 19 e também pra essa season aqui, que digas de passagem não teremos uma nova heirloom. Desde a season 2 do Apex, a gente foi acostumado pelo estúdio desenvolvedor do game, a Respawn, em termos sempre, pelo menos, um evento de coleção a cada nova temporada. E este evento de coleção prestigia uma das lendas existentes ao game com a sua relíquia, a sua arma de ataque corpo a corpo, aonde, às vezes, essas relíquias podem ou não ter a ver com a lore, com a história dos personagens. Por exemplo, os heirlooms da Wraith e da Bangalore são relíquias completamente ligadas às suas histórias contadas pra gente durante os episódios do Star Wars, enquanto que outras como a do Revenant, a da Horizon e da Volk, embora sejam heirlooms temáticas pra cada uma dessas lendas, elas não representam nenhuma ligação com as suas histórias, pelo menos não até o presente momento. E foi assim até pouco tempo atrás, a última heirloom entregue aos players por um evento de coleção foi a heirloom do Fuse, excluindo as heirlooms recolors, mas não por muito tempo, porque a gente vai precisar comentar sobre elas também. Essa heirloom do Fuse foi entregue na Season 18, mais de seis meses atrás, e desde então só tivemos recolors, skins de Prestige e heirloom shards como recompensas aos eventos de coleção. Uma janela, como dito, bem notória para uma comunidade que já estava acostumada com uma nova heirloom por temporada. E pelo que a gente tem de informação, este tempo será ainda maior daqui pra frente como consequência da decisão do estúdio em relação à entrega desses itens. Ainda restam seis heirlooms para serem apresentadas, sendo elas para a Vantage, Catalyst, Newcastle, Ballistic, a MadMag e, claro, a recém-lançada Conduit. No entanto, a informação que surgiu na comunidade entre os insiders e os vazadores de informação foi que o estúdio da Respawn não está com projetos em desenvolvimento de nenhuma dessas heirlooms para as seis lendas emanescentes, no caso, Catalyst, Vantage e companhia. Existe já uma outra categoria de item mítico que foi descoberto nos códigos de arquivo do jogo, chamado Adaga Artefato, com o seu nome de programação. Pode ser que este não seja o nome real, isso se, claro, confirmar este item para a loja do game, né? Este item já tem aparecido nos arquivos por longa data, visto que a primeira vez que a gente falou sobre este item mítico já tem quase um ano. Só que desta vez, para a Season 20 do Apex, no trailer animado de nova temporada, a gente pôde exportar um novo item parecendo uma lâmina, né? Uma espécie de lâmina ou propriamente uma adaga gigante na mão da Lifeline, o que nos faz acreditar que ainda esta Season teríamos alguma coisa a respeito do tal item mítico, que supostamente seria uma heirloom gratuita para todos e eles têm um grande motivo para tornar este item de graça para todo mundo que jogar e desbloquear o tal item. Diferente das heirlooms convencionais, seria possível dar upgrade na estética deste item, similar com as armas de assinatura que a gente tinha no Apex Legends Mobile. Você poderia então comprar novos upgrades para transformar a sua adaga simples em uma arma corpo a corpo toda colorida e evoluída, por isso de inicialmente ela ser uma heirloom free, visto que para você tornar ela evoluída, você precisaria dispor de uma certa grana para comprar os seus upgrades. Lembrando que isso ainda é rumor e você precisa levar todas as informações aqui apenas como vazamento. Talwin, mas o que isso tem a ver com a entrega das outras heirlooms? Exatamente como eu falei, a informação da vez é que não existe planejamento atual ou desenvolvimento de nenhuma das seis heirlooms que ainda faltam para essas seis lendas. No entanto, o estúdio meio que confirmou a próxima skin de Prestige ser para o Octane, além de também a vazada próxima heirloom recolor, claro que tem recolor para o Bloodhound, a heirloom dele, e claro, não podemos esquecer da possibilidade de existir os upgrades para a suposta adaga artefato, que tomaria então o tempo de desenvolvimento do time criativo e corresponderia à ausência das heirlooms convencionais. Pode cativar a ideia de a gente ter uma heirloom gratuita, pois incrivelmente existem ainda players que desde o Day Zero, segundo eles, não receberam uma única heirloom, embora eu tenha a plena certeza que essas pessoas logam no game uma única vez na semana, porque é impossível de ser jogador desde o primeiro dia do EPEX e ainda não ter uma heirloom, mas enfim, sem querer ofender ninguém, mas não faz sentido. Também talvez conforte a ideia de que as skins de Prestige então entrariam como substituto direto das heirlooms, já que existem muitas lendas para receberem as suas Prestige Skins e também os novos rastros. No entanto, a gente sabe que o grande vilão disso é ninguém menos que o sistema de Recolors, né? Infelizmente as Recolors vieram para ficar, tudo começou com as Recolors sendo colocada na loja do game como itens compráveis com moedas e lendas do jogo, você já era obrigado a ter a skin original e só então você poderia comprar a skin Recolor com as moedas de lenda, né? O Legend Token, moedas que você acumulava simplesmente por ir jogando e avançando de nível. Olha só como a vida era bela, né? Cinco anos depois eles têm a cara de pau de cobrar cerca de R$70 por uma skin não original e Recolor de uma outra skin já existente. Quando não, eles cobram um salário mínimo em uma Recolor de herança e as tais moedas de lendas que antes a gente usava para comprar as skin Recolor, agora mal podem ser utilizadas para desbloquear as lendas, visto que eles estão lançando apenas duas lendas por ano. Sim, apenas dois únicos personagens por cada ano do Apex, entre um intervalo de uma temporada e outra, né? Então a cada duas seasons a gente tem uma lenda nova, que corresponderia a um ano e é realmente um tempo muito grande. Isso também corrobora, galera, para o atraso das novas Herloons serem desenvolvidas, né? Se eles lançam uma Herloon a cada novo evento de coleção e o game agora conta com apenas duas lendas novas por ano, é bem claro a situação onde a gente tem em menos de 16 meses todas as lendas do game com uma Herloon, né? Com suas Herloons originais. E eles teriam de bolar outras coisas para compensar esse run-out das Herloons, né? Porque não tem lenda para você colocar ali para vender a Herloon. Isso não seria problema nenhum porque a gente tem Recaller, né? Então eles conseguiriam fazer alguma coisa. Não só conseguiriam, como já estão fazendo. Pelo que a gente consegue entender da situação e analisando o invasivo sistema de Herloons Recallers e skins de Prestige e o assunto sobre a tal adaga artefato, o que a Respawn fez então foi se precaver e parar com o desenvolvimento de Herloons pelo menos momentaneamente para somar novas lendas ao futuro e o fluxo retorna de modo confortável. Isso é o mais provável de acontecer, no entanto, a mesma fonte que alega não existirem Herloons em desenvolvimento, este Insider vai além e crava a informação de que as futuras Herloons foram devidamente canceladas. Ou seja, a Respawn não tem nenhum plano de lançar mais Herloons ao game daqui em diante. Pelo menos não até eles seguirem com outro planejamento que já está em desenvolvimento ou já está em vigor. E a gente vai poder ter talvez a comprovação ou evidência disso se nesta Season, como foi mostrado no trailer de animação da temporada, a Herloon de adaga artefato, ou propriamente essa Herloon grátis, seja lá como que eles vão lançar isso, simplesmente o item que estava na mão da Lifeline. No entanto, eu duvido muito que isso aconteça, pois as novas Herloons e os novos eventos de coleção, como novas banner frames, novas skins de arma e de lenda, são um belo chamariz para o público. Talvez é o tipo de conteúdo, junto com os modos de tempo limitado, que mais cativam a galera do Apex. O mais provável a acontecer, eu creio, que seja este resguardo das heranças para eles poderem farmar uma boa grana com a adaga artefato e as skins de Prestige e Herloons e Colors. Sem falar, como a gente sabe, infelizmente elas vieram para ficar, as Herloons e Colors. No entanto, eu não descartaria 100% a ideia de que as Herloons possam sim terem sido canceladas, uma vez que eles fizeram algo parecido com as skins de Prestige no quesito de conteúdo. Talvez poucos vão lembrar, inclusive você que comprou alguma das skins de Prestige lá no início delas, pode ter esquecido, mas o Wint aqui para te lembrar, infelizmente, os astros de lançamento não vieram, né? Até agora não saíram para aquelas skins ou lendas primárias. E a gente sabe que essa galera, infelizmente, não vai ver nem a cor desses astros. Primeiro porque a oferta estava clara para todos, skins de Prestige e mais um Finisher e todos aceitaram a compra, né? Os astros vieram posteriormente para Valk, Revenant e Luba, mas no fim das contas, não tem como cobrar a oferta das primeiras skins de Prestige, sendo para Rafe, para Kostik, para Bangalore e Bloodhound. E eu duvido muito que os players sejam recompensados. O montante de tudo isso demonstra mais uma vez o money grid da empresa, da Respawn, que mudou muito. Inclusive agora há pouco a gente recebeu uma informação de partir o coração, que envolve a Respawn e envolve vários developers. Se você me acompanha no Twitter, você já deve estar sabendo o que aconteceu. Então, de fato, a Respawn mudou muito da Respawn que a gente conhecia e da Respawn que fez o Titanfall. Também duvido muito que a este ponto você fique impressionado com essas práticas abusivas e o péssimo planejamento do estúdio e da publisher em corresponder com a coerência real e pensar em sua comunidade. Mas a boa notícia, olha só, é que todos podemos contar com uma skin recolor da Flatline, do passe de batalha, e isso para calar as nossas bocas. Olha só que maravilha, né? Vamos então ficar felizes com uma skin recolor gratuita.